Fala Nação Tricolor, fala Tricorindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedor, a Bahia venceu, venceu, venceu muito bem, tá? Só que Zé Eduardo, a música que fizeram na Fonte Nova, já chegou a Zé Eduardo, eu vou colocar aqui pra vocês, porque eu gravei, tá lá no vlog. Zé Eduardo tá confiante, ainda ameaçou, viu? Que se o Vitória ganhar domingo, o que ele vai fazer? Vai acontecer, vocês vão ver tudo dessa resenha. Que eu vou trazer pra vocês nesse vídeo de agora, a música que fizeram com o que ele falou, Corra do Bahia, cantaram realmente na Fonte Nova ontem, eu vou trazer aqui pra vocês, porque eu gravei, tá no vlog, quem ainda não assistiu o vlog, vá assistir. Vou trazer também nesse vídeo, o número do time do Bahia principal, lá do Sofa Scores, e o eixo pegando ar, porque o pessoal colocando triunfo, né, as mídias, as páginas, respeitando a tradição de alguns torcedores do Bahia, tem alguns que não ligam, mas a grande maioria gosta, que escreva triunfo, o pessoal de lá do eixo, o sul-sudeste, pegando ar, pode, triunfo, não sei o que, aí vocês vão ver. Vou trazer também tabela do Campeonato Baiano, e muito mais nesse vídeo de agora, tem muita informação, então fica comigo até o final, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Você é Bahia, se você é Bahia, você tá no lugar certo, aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favorzinho, chega aqui assim desse lado, deixa o like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí lá fora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor, pra você, torcedora Tricolinda. Um recadinho pra você aí. Você tem celular? Quer comprar celular ou tá precisando fazer algum conserto, alguma coisa? Quer comprar celular novo, seminovo, de vitrine, como quer que... do jeito que você quiser. Vou dar aqui pra vocês aqui, ó, sugestão. Princesa das Capas, tá? Parceiro oficial aqui do canal Tom Bahia. Aqui, ó, se você quebrou seu celular, teve algum tipo de problema, pode levar lá, porque a princesa resolve, tá? E eu garanto pra vocês, comprei meu celular lá e eu posso dizer que trabalham certo demais, sou cliente lá, tá? Tá aqui, ó, Princesa das Capas, essa aqui é o Instagram, ó, se ligue nessa marquinha aqui. Princesa das Capas tem uma loja física que é lá no Shopping Caboatã, no Imbuí, no primeiro andar, tá certo? Princesa das Capas, a melhor. Não tem outra, pode ir lá e fale que é inscrito aqui no canal de Tom Bahia, o seguidor. O tratamento é daquele jeitão. Bom, vamos começar esse giro de notícias trazendo aqui pra vocês a tabela da Copa do Nordeste, tá? O Bahia assume a liderança do seu grupo. Tá aqui, ó, no grupo A, o líder é o CRB com sete pontos, depois o Esporte, depois o Botafogo, depois o Ceará. O Vitória da Bahia está em quinto, está fora do G4 da zona de classificação com quatro pontos, tá? Depois vem o River com três, que ganhou do Bahia, né, infelizmente. No grupo do Bahia, ó, o Bahia é o líder, com seis pontos junto com o Fortaleza, mas o Bahia ganha nos critérios de saldo de gols, tá? O Bahia marcou o terceiro gol ontem e aí ultrapassou o time do Fortaleza, que está em segundo. Depois vem o Náutico em terceiro, com quatro, 13, com quatro. O Juazeirense, que é o quinto, com três pontos. Importante o Bahia vencer o próximo jogo pela Copa do Nordeste, pra poder tentar assumir a liderança isolada com o número de pontos e tudo, pra não depender de critério, de desempate, nada disso, né? A gente sabe que é importante que fique em primeiro lugar pra poder disputar as fases finais, né? As fases de mata-mata, que não é só mais mata-mata agora, agora é só mata jogar suas partidas aqui na Fontenova. Até pra poder correr desses gramados ruins, que a gente já sabe que traz vários problemas pro time do Bahia. É um time que joga com a bola no chão, um time que é muito técnico, então precisa desse gramado arrumadinho, tá bom? Vamos lá, bora continuar o nosso giro de notícias e trazer pra vocês aqui agora. Bora dar uma passadinha lá no Esporte Clube Bahia. Aliás, antes de passar no Bahia, deixa eu trazer pra vocês aqui, só faz cores, números do Bahia nessa temporada. O Bahia com seu time principal em jogos oficiais em 2024. Sete jogos, seis triunfos. Vocês vão observar que esses triunfos aqui estão incomodando os torcedores do eixo. E se está incomodando eles, aí que eu vou querer que coloque mesmo triunfo, tá? Uma derrota, 85% de aproveitamento, 19 gols, tomou 2 gols, 156 finalizações realizadas, uma média de 22,3 por jogo, 42 finalizações sofridas, uma média de 6 por jogo, 66,1% de posse de bola, tá? E aí vocês vão ver aqui os comentários, que eu adoro os comentários. Aí o outro colocou, no poderoso Bahia não, ainda escreveu errado, viu irmão? Aí o outro triunfo, não sei o que lá, a parada agora é vitória, ninguém se importa com esses rivais a esse ponto, pasmes, perdemos muitos gols, a gramada do fila da puta, manchou esse 100%, pode falar seis vitórias, ADM, tá de boa. E aqui, bora ver aqui embaixo, cadê? Aqui é um torcedor do Vitória que escreveu alguma coisa aqui. Precisamos de um centroavante e um zagueiro de alto nível para encaixar o time, concordo plenamente. Bota o Inter de Cacho, o Kudê, que está 100% com seu time titular principal. Cadê? Tem mais aqui também. Domingo é no Barra Lixo com as mães e as irmãs dela. Por que o povo se incomoda tanto de falar triunfo? Jogando contra os pedreiros é fácil, 22 finalizações. Aí o outro botou aqui, porra de triunfo, porra essa de triunfo, cara, bota a vitória aí, toma não sei aonde, corra do Bahia, vários torcedores, triunfo é triste, é o cenismo, seis vitórias, vitórias. A galera se incomoda porque está escrevendo triunfo, porque eles querem que faça da forma dele, quer que escreva vitória. Só que o torcedor do Bahia, a grande maioria, gosta que fale triunfo, gosta de manter essa característica que é só nossa aqui. Mas tem uns também que não ligam, que gostam que fale vitória e aí a gente tem que respeitar, tá? É questão mesmo de gosto de cada um. Bora agora, deixa eu passar lá no Bahia, porque rapidamente mostrei isso aqui pra vocês, olha que lance, olha esse lance, como é que essa bola... Ô, caralho. Eu tenho esse lance. Bota de Cauli. Ah, goleiro ordinário. Inimigo da felicidade desse goleiro, rapaz. Esse lance aí, gente, tá lá no vlog e tá pela câmera de trás do gol, que é ainda melhor. Vocês precisam ver o arco que a bola faz, faz um arco assim, ó. Coisa linda, e o goleiro vai lá buscar. Bora continuar o nosso giro de notícias, falando agora sobre Eduardo Bocão, Zé Eduardo, que atravessou o Bahia, viu? Diz que vai ganhar, diz que... Não, ele não falou que vai ganhar, mas ele... Ouçam, ouçam, prestem atenção no que ele vai falar aí. Esse negócio de memes, é... A gente voltando um pouquinho aí, né? Ah, eu tô maluco, o sucesso que fez, o outro vai tomar naquele lugar também. Não, Corra do Bahia também tá foda. Corra do Bahia. Você já viu o novo Corra do Bahia agora? Pois é, você... Ontem foi, peraí, eu recebi, velho. Daqui a pouco tem música aí. Você que inventou. Eu recebi, da Rosa me mandou aqui, ó. Esse Calma Calabreso... Bote aí, Puridade, eu quero ver se o Vitória ganhar do... Nimes vai ficar com Corra do Bahia. Ah, eu quero ver essa porra. Bote aí, Puridade, isso aí. Ontem a torcida organizada fez... Bocão já dizia... Corra do Bahia. Sério? Ô, shit. Daqui a pouco ficou de novo. Daqui a pouco ficou de novo. Galera, perde tempo? Eu recebi essa aí. Chamo que vai correr. Corra do Bahia. Bahia. Corra do Bahia. Corra do Bahia. Corra do Bahia. Corra do Bahia. É mole, eu recebi. Eu recebi também ontem a torcida do Bahia, rapaz, fazendo isso. Já foi, cara. Já foi, é sucesso total. Eu registrei, viu? Aê! Porque se perder domingo, vai ser Corra do Vitória. É. Olha, e futebol é futebol. Eu já vi o Flamengo com o ataque dos sonhos. Você lembra daquele ataque dos sonhos? Era Romário. Sávio, Romário e Edmundo. É, Vimaria. Tomar três do Bangu. É. Três do Bangu. Maracanã entupido. Mas não foi clássico, Zé. É isso que ainda faz a diferença, né? Em relação ao futebol. Porque alguns resultados... José Roque também mandou áudio aqui pra gente. Vamos lá, Zé. Vai ele aí. Bocão, Bocão. Bom dia. É o seguinte. Se o Vitória perder domingo, resta aquele comanditado. Nem sempre o melhor vence, tá bom? Nem sempre o melhor vence. Guarda aí essa frase aí se o Vitória perder. A galera é otimista. É saída lá, leão da montanha. Você já tá preparando. Eu não digo nada. Porque o torcedor do Bahia já tá botando trio elétrico, banda, carnaval, como se fosse dar cinco, seis. Vocês lembram daquele bavia, acho que foi ano passado, ou ano retrasado, com o comando de Paulo Carneiro, aquele desastre que tava o time do Vitória, salário atrasado, sequestro de aparelhos na academia, que foi parar na casa de um presidente, tudo, uma crise sem cozinheira. E tava esculhambação. Aí Bavi na arena, 50 mil pessoas dentro da arena, o Vitória fez 1x0. Aí depois o Bahia conseguiu um empate. Futebol, é futebol. Já dizia Silva Rocha, o jogo é jogado. Imagina como tá o jogador do Vitória agora. Minha filha, quando eu entro em campo, o craque, pode ser craque como for, mas ele só não vai fazer a diferença. Não vai. Vamos lá. Bom, tá aí galera, pra vocês. E agora pra finalizar aqui, eu vou colocar a torcida cantando realmente a música, pra quem não ouviu. Quem não ouviu ainda, vai lá no vlog aqui, ó, aqui no canal. Vlog aqui no canal Tom Bahia, Bahia 3, América 0. Melhores momentos, gols, tudo aqui. Vamos ouvir. Tá aí galera, pra vocês. E com esse vídeo agora, vou finalizar aqui o nosso vídeo. Tamo junto, até a próxima. Você é Bahia? Então você tá no lugar certo. Fui.